Música Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre o estudo bíblico. Esse é o vídeo de número 82 sobre estudo bíblico. E o número 20 sobre o livro de revelação. Nesse vídeo eu vou falar sobre um anjo com um pé no mar e um pé na terra. Eu vou ler o texto que está no livro de revelação, capítulo 10, versículo de 1 ao 2. Eu vou ler em duas etapas. E nós devemos entender que tudo o que aqui se encontra é revelação. É quando Deus está revelando o que está no livro de Deus. Tudo aquilo que realmente aconteceu ou que poderá acontecer. E eu vou ler no capítulo 10, versículo 1 e 12. E vou explicar o que significa um anjo que está com um pé na terra e um no mar. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como sol e as suas pernas como coluna de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós devemos entender que não é uma leitura, não é Deus falando. É João assistindo uma cena, idêntico do sonho. E quando desce do céu um anjo potente, vigoroso, muito forte. Nós devemos entender que é alguém que vai nascer na terra com poderes de Deus em uma missão especial. Só que aqui mostra que este ser que veio à terra para ajudar, para colaborar, para o conhecimento do espiritual, para o conhecimento de Deus. O conhecimento de nossa finalidade na terra, ele fracassou. Ele está com um pé na terra e um pé no mar. Eu vou ler em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. E nós vamos entender o que é estar com um pé no mar. Aqui está a prova daquilo que nós precisamos entender que Deus revelou. Ele envia pessoas capacitadas, com grande poder, de inteligência. Só que essas pessoas fracassam. Ela se torna mundana, segue o que os outros fazem de errado. Por isso está com um pé nas ondas do mar. O que significa o pensamento coletivo. E no caso aqui, o pensamento coletivo no sentido negativo. Eu vou seguir com a leitura que está no capítulo 10 do livro de revelação, versículo 3 e 4. Aqui Deus está revelando. Este ser, que não é um ser só. Aqui é simbólico. São vários líderes que vêm ao mundo e fracassam. A sua missão de servir ao Senhor. Não é servir só a Deus. É colaborar para o conhecimento de Deus. Quando eles fracassam, então ele ruge como um leão. Porque Deus deu a ele poder e sabedoria. Então, os trovões responderam. O que significa? As pessoas do mar responderam. Igual está no livro de revelação, que diz. Uma terça parte de toda a humanidade morreram. Por causa do ferimento causado. Por esse tipo de atitude. No livro de revelação, o que Deus quer nos revelar é que. Ele sempre fez tudo para que a humanidade, o ser humano, na sua totalidade, tivesse conhecimento de Deus. Ele enviou profetas, pessoas com grandes poderes. Grandes poderes, que Deus é grande potencial. Grande sabedoria, inteligência. Mas, aqui revela. Fracassaram. Fracassaram. E induziram as outras pessoas, terça parte, no mínimo, da população do mundo, a também errar junto com elas. É isso, simplesmente isso que nós devemos entender, o que Deus está nos revelando, quando Ele fala de um anjo com um pé na terra e outro pé no mar. Significa que ele não está sendo vela a Deus. O pé na terra significa agindo com conhecimento. O pé dentro da água, dentro do mar, nas ondas do mar, significa seguir aquilo que é o coletivo negativo do mundo segue. Espero que tenha conseguido explicar a mensagem, a revelação que está no livro de revelação. Se você ainda ficou com dúvida, escreva aqui nos seus comentários a sua dúvida. Terei prazer em responder. E quero deixar o convite. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Pode deixar aqui também sua pergunta ou sua sugestão para um novo vídeo. Terei prazer em atender. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.